Chelsea Poccioli e Patrícia Abravanel assumem os domingos do SBT sem Eliana. Como que isso vai ser? Novo problema para os dois ou apenas vão instigar? Você vai saber tudo isso hoje. Essa notícia, esse fato, você se informa agora aqui no nosso vídeo, falando de TV e rádio. Aqui você fica muito informado, com opinião e credibilidade. Tudo sobre TV e rádio. Antes de mais nada, eu te peço para você nos seguir, nos acompanhar nas mídias sociais, nos bastidores da mídia. Que é Facebook, Instagram, xantigo, Twitter, arroba, tudo, bastidores, DM. Para poder acompanhar essas e outras informações do mundo da comunicação. Os domingos das emissoras de televisão, sejam elas o SBT que a gente vai comentar hoje e até a Record, são palcos do verdadeiro entretenimento televisivo. Mas o canal de Silvio Santos está prestes a passar por uma transformação muito significativa, marcando o novo capítulo na história da programação dominical da emissora. Após um período de muitas especulações, que até hoje ocorrem e vão continuar rolando até realmente o dia da estreia. Celso Potiori e Patrícia Bravanel serão os responsáveis por animar o público nesse domingo, no dia tão especial. Trazendo consigo uma enxurrada de muitos questionamentos e antecipações. Agora a gente se depara com a incerteza sobre como que essa nova dinâmica vai ser implementada na prática. Será que a gente vai ter um novo programa feito pelos dois, os dois juntos? Ou se vai ser uma extensão do Domingo Legal e também do programa Silvio Santos? Essas são questões permeadas pela curiosidade dentro do telespectador. E vamos analisar cautelosamente, muita cautela, tudo e claro, tem uma reflexão ponderada antes de tirar qualquer conclusão precipitada. Os canais de televisão estão em constante movimento, estão em constante evolução, para poder enfrentar a concorrência cada vez mais acirrada. A Record, por exemplo, que há algum tempo não apresentava um programa dominical na grade, desde a saída do Domingo Show com o Geraldo Luiz. A gente decidiu dar um novo passo ao anunciar a estreia de um programa comandado por Tom Cavalcante. Pois é, o comediante está de volta à emissora, como nós comentamos aqui no nosso canal em vídeos passados. Comandando um game show, o Acerte ao Caia. Só que a gente não tinha uma informação assim de quanto queria ser exibido. E agora já está definido o retorno de Tom Cavalcante à emissora, após um período aí afastado. E promete agitar nas tardes de domingo. Ele vai ter o programa aí, o Acerte ao Caio do Emissor aos domingos, nas tardes de domingo da emissora. Agora a gente não sabe se vai ser antes ou depois do Rodrigo Faro. Porque a emissora está querendo aí tirar o Rodrigo Faro dos domingos, por conta da baixíssima audiência. O Ronaldo Faro chega a marcar às vezes 2, 3 pontos. Contra 6, contra 5, contra 7 do SMT que passa nesse momento ainda a Eliana. É bem possível que o Rodrigo Faro saia da Recó, deixe a emissora e vá para outro lugar. Ou volte para os sábados, onde ele comandava o melhor do Brasil. A notícia sobre esse novo problema já havia circulado aí. Mas já estava muitas dúvidas quanto ao formato, também ao dia exato da exibição. Segundo informações de Flamengo Rico, nosso Foco Lula. O canal aí está com tudo pronto para poder iniciar as revações que ainda não aconteceram esse mês. Com a previsão de estreia do Acerte ao Caio em agosto. É um formato aí de game show de sucesso que bomba em vários países. E oferece aos participantes a chance aí de ganhar prêmios significativos que podem chegar até 300 mil reais. O projeto no programa passou por várias decisões importantes. Incluindo o horário de exibição que foi definido agora para as tardes de domingo. Essa escolha representa uma novidade muito interessante, muito inesperada para o público. Mostrando que a Recó está realmente aí disposta a inovar e competir de igual para igual com outras emissoras. O lançamento desse programa aí em agosto promete agitar o cenário com a expectativa de atrair uma grande audiência. Com essa expectativa, o canal dos bispos se une às demais emissoras que também aí estão se reposicionando para poder enfrentar a concorrência de forma mais eficaz. A busca por programas inovadores e atrativos se tornou uma estratégia muito importante, muito fundamental aí das emissoras para poder manter e conquistar um público em um mercado aí tão dinâmico e tão competitivo. A gente comentou recentemente aí da RedeTV que vai dar um novo programa para o João Kleber. Então todas as principais emissoras estão se movimentando. E isso é muito bom. Quando tem novidade, quando tem movimentação, é ótimo para o telespectador. A movimentação aí dos canais em direção a novos projetos, novos formatos, é uma resposta muito necessária para os desafios do cenário atual. Cada programa novo lançado pelos canais representa não apenas uma oportunidade de entreter o público, mas também uma chance de reafirmar sua posição no mercado e conquistar novos espectadores. A competição entre as emissoras é saudável e estimula aí a criação de conteúdos diversificados e de qualidade, beneficiando o público com uma oferta mais ampla e variada de programas. Além disso, a chegada de um programa como o Assetiocai, que também mexeu a gás da Record, reforça aí o compromisso do canal em investir em produções nacionais e talentos brasileiros, né? Porque é o formato adquirido mais e vai ser focado com celebridades aqui do Brasil. A valorização, né, do formato entreter nacional é uma tendência aí crescente no mercado, refletindo o interesse do público com conteúdos que possam repetir a sua cultura e realidade. O sucesso de um programa como o Assetiocai não depende apenas da sua concepção, da forma como ele vai ser apresentado pelo Tom Cavalcante, mas também de uma estratégia muito bacana, muito eficaz de divulgação por parte do canal. A Record realmente vai investir em campanhas e certamente vai em campanhas publicitárias, ações promocionais, para poder garantir que o Assetiocai, que se investiu aí, alcance o maior número possível de espectadores e já interesse entre o telespectador. A competição entre as emissoras não significa apenas a programação do Inical, mas abrange toda a grade de programação cada dia da semana, né? E esses dias eles representam uma oportunidade para os canais aí conquistarem a preferência do telespectador, seja com programas que possam entreter, mas também jornalísticos, esportivos, culturais. Essa diversificação na grade é muito fundamental para poder atrair diferentes perfis de público e manter uma audiência fiel. E agora voltando a falar desse novo programa aí, né, desse novo espaço que a gente vai ter nos domingos do SBT agora aí. Uma coisa inegável, a decisão aí de reunir Celso Portiori e Patrícia Bravaninho no SBT, não apenas vai fortalecer os respectivos programas, mas também vai ampliar o espaço para os anunciantes, abrindo assim novas oportunidades comerciais e a diversificação ainda do conteúdo disponível para o público. Apesar do entusiasmo gerado por essa novidade, a gente não pode ignorar a possibilidade aí de esticar os programas existentes e que isso, né, que esse negócio de esticar programa pode aí correr o risco de saturar, porque quando você estica demais, satura muitos quadros, seria o caso de estigar mais, né, a revista Martinal nas linhas do SBT aí, né, 4 horas de duração, e é um programa que já tá cansando. Não tem muita audiência por conta disso, porque até a direção não sabe mais o que fazer. Então isso pode impactar negativamente na receptividade do público. Uma sugestão, assim, pertinente para poder mitigar esse risco, seria a inclusão de um programa intermediário, um programa no meio ali, entre o do Língua Legal e a Patrícia, né, entre o programa Simples Celso com a Patrícia, junto ali igual era o programa da Eliana, proporcionando assim uma transição suave entre os blocos de programas, e enriquecendo ainda mais a oferta de entretenimento ao público árduo por novidades. Mas as estratégias, né, que foram definidas pela direção de cada programa, para poder lidar com essa mudança e manter a relevância, o transcurso do conteúdo permanece aí em voltas e o mistério, almoçando a curiosidade do telespectador e alimentando a especulação. É negável que diante desse cenário aí de mudança vai ser necessário um esforço conjunto por parte aí das equipes de produção para poder criar novos quadros, porque o programa, se os programas geralmente forem esticados, o outro que criar novos quadros vai ter que introduzir inovações que possam aprender e manter o interesse e ir, claro, ali a chamar o público, porque o SBT só tem audiência aos domingos. Mas isso não pode se dissipar esticando os programas, né, para poder manter o público em alto e que possa consolidar a audiência dos programas, e só problemas consolidados, só que o domingo legal, o programa Simples Celso com a Patrícia, é necessário que eles tenham que se esforçar bastante para poder produzir coisas que chamem o público. O domingo legal, por exemplo, sobre a batuta do Celso Portioli, ele se sustenta em apenas dois quadros, que é o Passa e a Passa e quadros patrocinados, como o Comparo É Bom Levar Melhor e também outros quadros aí que são financiados por patrocinadores. Esse Comparo É Bom Levar Melhor, inclusive, é patrocinado pela Havan, que é um dos maiores atrativos, e esse quadro chega até mesmo a rivalizar com a liderança, chega até a alcançar a liderança em cima da Globo em algumas ocasiões. Por outro lado, o programa Simples Celso comandado pela Patrícia Brevanel, ostenta uma variedade impressionante de quadros, porque a parte, ela é conhecida, né, por sua habilidade em conduzir e também esticar qualquer um deles. Então, isso chama e criativa a atenção do público com uma personalidade envolvente. Diante desse panorama surge a intrigante questão, Por que essa nova programação do SBT, como que essa nova dinâmica e como que isso tudo vai conseguir manter o interesse do público e com os agentes desnecessários? A resposta a essas perguntas só virá com o desenrolar dos eventos, à medida que as mudanças forem implementadas, e o público possa avaliar aí o impacto real da nova grade do Minical. No entanto, uma coisa é certa, os domingos do SBT prometem muitas novidades e momentos muito interessantes aí para o público, que aguarda por uma experiência muito interessante, muito envolvente e diversificada, repleta de surpresa, repleta de entretenimento, com informações do Natalinha, a última edição do programa Eliana, que é programada para a IOWA no final de junho, marcando aí o fim de uma era na grade de programação do SBT. Diante desse cenário, a equipe interna do canal está trabalhando aí arduamente para poder mitigar os possíveis impactos na audiência e no faturamento, resultantes aí da saída da apresentadora. O canal está adotando aí diversas medidas estratégicas para poder enfrentar aí essa transição. Uma das principais estratégias adotadas pela direção do SBT é ampliar no espaço dedicado a outros apresentadores de destaque, como o Portioli e a Patrícia. Além disso, a emissora já iniciou diálogos com o mercado publicitário, para poder discutir as mudanças eminentes e garantir a continuidade das parcerias comerciais. Segundo fontes ouvidas pelas reportagens do site, a decisão de estender o tempo dos programas, como o Domingo Legal e o Programa Silvio Santos, foi tomada considerando o apelo dessas faturações junto à audiência e aos anunciantes. O programa Eliana sempre foi um dos carros-chefes do SBT, contribuindo significativamente para o faturamento da emissora. O Sony Canal está empenhado em negociar com os patrocinadores do programa também, para poder manter as suas marcas vinculadas à nova programação dominical. O objetivo é preservar essas importantes parcerias comerciais, mesmo com a saída da apresentadora. Além disso, o SBT tem trabalhado aí para poder ajustar, para poder evitar possíveis conflitos entre segmentos de patrocínio em cada programa. A equipe responsável está cuidadosamente analisando essa questão e buscando soluções que atendam às necessidades de todas as partes envolvidas. O Pottioli e a Patrícia são dois nomes aí bem avaliados no mercado e que reforça que essa transição aí vai ser muito à vizinha. O Pottioli é conhecido como um apresentador de renome, frequentemente apontado como o sucessor de Silvio Santos, e é conhecido por evitar polêmicas na sua carreira. Já a Patrícia Brava é o filho do próprio Silvio, é vista como uma herdeira do carisma, do talento do seu pai no mundo do entretenimento. Embora a saída de Eliana do SBT seja um marco muito significativo, os bastidores especulam-se sobre o seu futuro profissional. Há expectativas de que ela possa realmente assinar com a Globo após deixar o Claudio Silvio Santos. No entanto, de acordo com o Natelinha, revelou aí que Eliana está considerando aí uma proposta milionária também da Record. Então tudo está sendo avaliado e só vai ter o veredito no final do contrato dela com a SBT. A emissora dos bispos, como a gente comentou, ao ser procurada para poder comentar sobre essa possibilidade, negou ter feito qualquer oferta a Eliana. Inclusive o próprio SBT também negou que a programação dos domingos esteja já definida, negando o que o Natelinha informou. Mas a gente tem que dar informação, e o que é hoje fake news, amanhã se clama a verdade. Então está dada a informação aí do site do Natelinha, de que Celso Portione e Patrícia Bravanel podem aí ser os novos rostos juntos aí da programação de domingo da SBT, porque ambos os programas vão ser esticados. Está dada a informação, minha gente. Estamos encerrando mais um vídeo aqui do canal. Eu te peço para você se inscrever e deixar o seu gostei. E não se esqueça aqui embaixo de nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, X, Instagram, Tigo, Twitter e arroba bachodores.dm para poder acompanhar essas e outras notícias do mundo da comunicação, TV e rádio. A gente se vê sem dúvida no nosso próximo vídeo. Se cuide sempre e até a próxima.